Olá, pessoal! É uma satisfação estar aqui novamente. Bom, como nós já estamos embalados falando sobre os Homens da Terra-média, o vídeo do último domingo inclusive foi sobre os Homens da Escuridão, vamos então para aqueles que são os favoritos de muitos leitores, os Cavaleiros de Rohan. E o vídeo de hoje foi pedido pelo Guilherme Molo Mostet, Fadrique Brito, Three Racker, Gameplays e Séries e Marcel T.J. E antes de mais nada, se vocês quiserem saber sobre a nobre raça de cavalos, os Mearas, e também sobre os Cadufax, que era o líder deles, vejam lá os TTs nº16 e 19, que são específicos sobre esses temas. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então aqui nós não vamos falar muito dos cavalos, pois o Cesar já falou sobre eles lá nesses vídeos que eu mencionei agora. Como vocês sabem, os Rohirrim viviam em Rohan, a terra vizinha e aliada de Gondor. Esse termo, Rohirrim, era mais utilizado pelos outros povos, porque eles mesmos costumavam utilizar Erlingas, em menção ao Rei Earl, o Jovem. Cavaleiros de Rohan era o termo utilizado para os soldados, cuja especialidade era guerrear a cavalo. O Rei possuía um destacamento especial denominado Cavaleiros do Rei. A palavra Rohirrim está em Sindário, que significa Tropa dos Senhores dos Cavalos. Os ancestrais dos Rohirrim são os Homens do Norte, lá da Primeira Era, aqueles que não entraram em Beleriand, mas também não caíram na sombra do Senhor do Escuro. A partir desses ancestrais vieram os Euthyot, que viviam nos vales do Grande Rio Antônio, entre a Carrocha e os Campos de Lis. Segundo a classificação da tradição dos Dunedain, os Rohirrim são incluídos dentro do Povo Médio, e eu mostrei essa classificação lá no TT nº 82. Veja o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Pois bem, os Euthyot saíram do Norte da Floresta das Trevas após a Batalha das Planícies, quando a região foi dominada pelos Carroceiros. Daí os Euthyot foram mais para o oeste de Rohanion, e viveram no Norte, entre 1856 e 2510 da Primeira Era. Eles se estabeleceram entre a margem oriental do rio Anduin e a Floresta das Trevas. Por volta do ano 1899 da Terceira Era, houve uma junção de forças entre os Euthyot e os Gondorianos, pois o Senhor dos Euthyot, Marwini, alertou o Rei Calimetar de Gondor que os Carroceiros pretendiam atacar Calenarthon. Juntos eles conseguiram então afastar os Carroceiros. Já na época de Forthwini, o filho de Marwini, os Carroceiros voltaram a encomendar os Euthyot, e então o Rei Ondo-Ré de Gondor foi alertado. Mais uma vez uma aliança entre os dois povos lutou contra os Carroceiros. Após a queda do Reino de Angmar, em 1975 da Terceira Era, o Senhor Frumgar liderou o Euthyot mais para o Norte, próximo de onde as Montanhas Sombrias se encontravam com as Montanhas Cinzentas. Foi lá que o Rei Frum, filho de Frumgar, matou o Dragão Escaça, o Verme, que tinha vindo das Montanhas. Frum adquiriu o Tesouro de Escaça, mas isso resultou em desentendimento com os Anões. Frumgar, dizem eles, era o nome do líder que conduziu seu povo para Euthyot. Sobre seu filho Frum contam o que matou Escaça, o grande dragão de Ered Mithrim, deixando aquela terra livre dos grandes velhos. Dessa forma, Frum adquiriu grandes riquezas, mas entrou em desentendimento com os Anões, que reivindicavam o Tesouro de Escaça. Frum não se mostrou disposto a lhes entregar uma única moeda, e em vez disso enviou-lhes um colar com os dentes de Escaça, acompanhado dos dizeres. Joias como estas não têm similar em seus tesouros, pois são difíceis de se conseguir. Alguns dizem que os Anões mataram Frum por tal insulto. Não havia grande estima entre os Eithyot e os Anões. Depois disso, quase nada foi registrado na história, até que o rei posterior, Leoth, tentando domar o cavalo Felaroth, o primeiro dos Mearas de Rohan, morre ao cair e bater a cabeça numa pedra. Ele tinha então 42 anos de idade, e quem conseguiu domar o bicho foi seu filho Earl, o jovem, com apenas 16 anos de idade, que desde então passou a montar o cavalo Felaroth. Earl jurou que vingaria o pai. Por muito tempo caçou o cavalo, e por fim o avistou. Seus companheiros esperavam que ele fosse tentar se aproximar e matá-lo com uma flechada. Mas quando se aproximaram, Earl pôs-se de pé e chamou o animal em voz alta. Venha cá, ruína do homem, e receba um novo nome. Para a surpresa de todos, o cavalo olhou na direção de Earl, aproximou-se e parou ao lado dele. Earl disse, Eu o nomeio Felaroth. Você amava sua liberdade, e não o culpo por isso. Mas agora você me deve uma grande compensação, e deverá entregar sua liberdade a mim até o fim de sua vida. Então Earl montou, e Felaroth se submeteu. Earl conduziu-o para casa sem rede ou freio, e depois disso sempre o montou dessa forma. Já era a época do regente de Gondor, Círio, que tinha muito receio de ataques vindos do norte. Quando finalmente os Balchoth, juntamente com os Orques, atacaram Gondor, Círio enviou mensagens a Earl. Sobre os Balchoth, eles são daqueles Homens da Escuridão que eu falei lá no TT nº 82. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Earl atendeu a chamada e fez a cavalgada para o sul junto com a maior parte do Iothoth, cerca de 7.000 homens, deixando algumas centenas de guerreiros para a proteção de seu reino. Uma coisa bem interessante que aconteceu aqui é que aparentemente eles foram ajudados pela Galadriel, enquanto eles passavam por Dol Guldu, pois havia uma espécie de névoa em que eles entravam, e que afastava as trevas que saiam do Lar do Necromante. Pois, quando a hoste finalmente se aproximou de Dol Guldu, Earl voltou-se para o oeste por medo da sombra escura e da nuvem que de lá fluíam, e então seguiu cavalgando à vista do Anduin. Muitos cavaleiros voltaram os olhares para lá, meio temerosos e meio esperançosos de avistar de longe o beiro de Dwy Mordene, a perigosa terra que as rendas do seu povo diziam reluzir como ouro na primavera. Mas ela aparecia agora em volta em uma névoa cintilante, e para sua consternação, a névoa atravessou o rio e se espalhou pela terra à sua frente. Earl não parou. Continuem cavalgando, ordenou. Não há outro caminho a tomar. Depois de uma estrada tão longa, haveremos de ser afastados da batalha por uma névoa de rio? Quando se aproximaram, viram que a névoa branca fazia recuar as trevas de Dol Guldu, e logo penetraram nela, inicialmente cavalgando devagar e com cautela. Mas sob aquele teto tudo estava iluminado com uma luz límpida e sem sombras, enquanto pela esquerda e pela direita estavam como que protegidos por paredes brancas de sigilo. — A Senhora do Bosque Dourado está do nosso lado, parece — disse Borondir. — Talvez — disse Earl. Mas pelo menos confiarei na sabedoria de Felaroth. Ele não fareja nenhum mal. Seu coração está contente, e sua exaustão está curada. — Ele está forçando para que eu o deixe correr. — Assim seja, pois nunca precisei tanto de sigilo e pressa. Eles chegaram no campo de Celebrant, a tempo de auxiliar o exército de Gondor e derrotar os inimigos. Depois disso, o regente Círon chamou Earl para um lugar chamado Ribeirão Merry, e lá ele deixou Calenardon aos cuidados dos Roirin, e ficou de encontrar com Earl novamente ali depois de três meses. Ninguém entendeu nada, pois todo mundo achou que ele ia recompensar os cavaleiros ali de alguma forma. Na verdade, Círon aproveitou esse tempo para ordenar que alguns homens limpassem um caminho na Floresta Sussurrante. Ela ficava ali na região das Eres de Nimrais. Nesse caminho eles chegariam à Colina da Admiração, e o encontro com Earl seria lá. Foi então que Círon declarou a sua real intenção. E agora declararei que resolvi, com a autoridade dos regentes dos Reis, oferecer a Earl, filho de Leod, senhor dos Ilthiod, em reconhecimento pelo valor de seu povo e pelo auxílio superior a qualquer esperança que ele trouxe a Gondor em tempos de terrível necessidade. A Earl darei, como dádiva espontânea, toda a grande terra de Calenardon, do Anduin até Wiser. Alice quisera de ser Rei, e seus herdeiros depois dele, e seu povo há de habitar em liberdade enquanto durar a autoridade dos regentes, até que retorne o Grande Rei. Nenhuma obrigação há de lhe ser imposta, a não ser suas próprias leis e sua vontade, a única exceção do seguinte, aonde viver em amizade perpétua com Gondor e os inimigos dela aonde ser seus inimigos enquanto ambos os reinos perdurarem. Mas a mesma obrigação há de ser imposta também ao povo de Gondor. Círon tinha por Earl um amor de pai por um filho forte e cheio de esperança, enquanto Earl via em Círon o maior nobre e sábio que ele conhecia. Música Senhor Regente do Grande Rei, por mim e por meu povo aceito a dádiva que oferecem. Ela excede em muito qualquer recompensa que nossos feitos possam merecer. Não tivessem sido eles próprios uma livre dádiva de amizade. Mas agora selarei essa amizade com um juramento que não há de ser esquecido. Então eles foram para o topo da colina e lá encontraram um local que só era conhecido dos Reis e dos Regentes. O próprio túmulo de Elendil, que havia sido colocado ali por Isildur como símbolo do ponto central do Reino do Sul. Era um local sagrado e utilizado para juramentos da mais profunda solenidade. Música Ouçam agora todos os povos que não se inclinam diante da sombra do leste. Por dádiva do Senhor do Mundburg, viremos habitar na terra que ele chama de Calenarthon. E, portanto, prometo em meu próprio nome e em nome dos Iothiod do Norte, que entre nós e o grande povo do Oeste há de existir amizade para sempre. Seus inimigos hão de ser nossos inimigos. Sua necessidade há de ser nossa necessidade. E não importa que mal, ameaça ou ataque possa acometê-los, havemos de auxiliá-los até o derradeiro extremo de nossas forças. Este juramento há de passar a meus herdeiros, todos os que possam me suceder em nossa nova terra, e que eles o mantenham com fé ininterrupta, para que a sombra não recaia sobre eles e não se torne malditos. Earl então embaiou a espada, fez uma reverência e voltou a seus capitães. Círio em seguida replicou, erguendo-se à sua plena estatura, pôs a mão sobre o túmulo e, na direita, levantou o bastão branco dos regentes, pronunciando palavras que encheram de admiração todos os que as ouviram. Pois, enquanto estava de pé, o sol desceu em chamas no Oeste, e sua túnica branca pareceu inflamar-se, e depois de jurar que Gondor haveria de se obrigar a uma semelhante ligação de amizade e auxílio em todas as necessidades, ergueu a voz e disse em Quenya, E disse de novo na língua geral, Este juramento é de permanecer em memória da glória da Terra da Estrela, e da fé de Elendil, o fiel, aos cuidados daqueles que se assentam sobre os tronos do Oeste e do Um, que está acima de todos os tronos para sempre. Foi assim que, como recompensa e agradecimento pela ajuda, Círio deu a Earl à província de Calenarthon. Após o juramento de amizade eterna, o restante dos Ithiod vieram do norte para as planícies de Calenarthon. A partir de então eles começaram a se chamar Eerlingas, que significa Filhos de Earl. Sua terra eles chamaram de Mark. Rohan vocês já sabem onde fica. Ao norte de Gondor, próximo das Montanhas Sombrias, de Isengard e da Floresta de Fangorn. As Eres de Nimrais, as Montanhas Brancas, a Capital Edoras, o Abismo de Helm, a Isengard, a Floresta de Fangorn, o Rio Anduin, a Antiga Terra de Calenarthon. Como eles foram chamados de Rohirrim pelo povo de Gondor, sua terra passou a se chamar Rohan. Como eu falei, os Rohirrim eram considerados do povo médio, ou seja, estavam abaixo dos Dúnedain, que eram os Altos Homens. Porém eram parentes distantes, pois ambos descendiam do aqueles Homens da Primeira Era. Só que os antepassados dos Dúnedain foram para Númenor, enquanto os antepassados dos Rohirrim ficaram na Terra-média. Os próprios Gondorianos se diziam parentes dos Rohirrim, mas isso também era porque eles não queriam se sentir diminuídos quando Gondor cedeu a terra de Calenarthon para os Cavaleiros. Como eles perderam parte do seu território, era como se eles estivessem dizendo que eles só cederam as terras porque eles eram seus parentes. E é o Aragorn que confirma que os Rohirrim são mesmo os Homens do Norte de Rohanion. — O que você sabe sobre esses Cavaleiros, Aragorn? — Perguntou ele. — Estamos aqui sentados esperando morte súbita? — Já estive entre eles — disse Aragorn. — São voluntariosos e cheios de orgulho, mas têm um coração sincero. São generosos em pensamentos e ações, destemidos, mas não cruéis. Sábios, mas incultos. Não escrevendo nenhum livro, mas cantando muitas canções, à maneira dos Filhos dos Homens antes dos Anos Escuros. Mas não sei o que aconteceu aqui ultimamente. Nem com que disposição os Rohirrim podem agora estar entre o traidor Saruman e a ameaça de Sauron. Por muito tempo foram amigos do povo de Gondor, embora não sejam parentes deles. Foi nos dias esquecidos de antigamente que Earl, o jovem, trouxe-os do Norte e seu parentesco na verdade com os Bardins de Vale e com os Beornins da Floresta, entre os quais ainda se pode ver muitos homens altos e belos, como são os Cavaleiros de Rohan. Pelo menos, é certeza que não morrem de amores pelos Orques." Aparentemente, a fala de Aragorn contradiz que os Rohirrim são parentes distantes dos Gondorianos. Mas a verdade é que Aragorn está falando porque houve aquela grande divisão que praticamente os Homens que foram para Númenos se desconectaram completamente daqueles seus parentes que haviam ficado na Terra-média. Portanto, como Aragorn fala, o parentesco mais próximo dos Cavaleiros era com os Homens de Vale, pois esses também descendiam dos Homens do Norte aqueles que ficaram na Terra-média sem ir para Númenor, ou servindo ao Senhor do Escuro. Esses Homens do Norte eram descendentes da mesma raça de Homens dos que na Primeira Era chegaram ao Oeste da Terra-média e se tornaram os aliados dos Eldar em suas guerras contra Morgoth. Portanto, eram parentes distantes dos Dúnedain ou Númenorianos, e havia grande amizade entre eles e o povo de Gondor. Eram, na verdade, um baluarte de Gondor, protegendo de invasão em suas fronteiras Norte e Leste, embora isso só viesse a ser plenamente percebido pelos Reis quando o baluarte enfraqueceu e foi por fim destruído. Rohan tem uma história marcada por guerras contra os Homens da Escuridão, especialmente os Terrapardenses, mas também os Balchoth e os Orientais, que foram quem mataram o Earl. A Primeira Linhagem Real durou 249 anos, até o Rei Helm Mão de Martelo. Muitas batalhas e guerras continuaram, até mesmo com os Orques que queriam reivindicar uma morada nas Montanhas Brancas. Quando Saruman Branco vai morar em Isengard, nasce uma amizade entre ele e os Rohirrim. Houve três linhagens de reis em Rohan. A primeira foi de Earl até Helm, cujos filhos também morreram. Assim foi coroado Freilath, filho da Irmã de Helm. A segunda linhagem durou até Selden, que tombou na Batalha dos Campos de Pelenor. E após Selden, assumiu o trono seu sobrinho Elmer, dando início então à Terceira Linhagem Real. Durante o reinado de Sengl, pai de Selden, um certo estrangeiro do norte aparece e presta serviços ao lado do rei. Era um valoroso guerreiro, e o nome com o qual ele se apresentou era Þorung, que significa Águia da Estrela. Eu acho que vocês já devem saber de quem eu estou falando, mas eu não vou dizer hoje, pois eu quero deixar esse suspense no ar para quem ainda não sabe. Mas não se preocupe, porque em breve Sorg vai aparecer aqui no TT que nós vamos falar dele. A capital de Rohan era Edoras, onde ficava o Palácio Dourado de Meduzeld. Edoras foi fundada por Bregu, filho de Earl. Ela foi a segunda capital do reino, sendo que a primeira foi Hala de Borga. Além de Westrom, a língua geral, os Rohirin falavam uma língua derivada da antiga língua dos Homens do Norte de Rohan. Uma coisa interessante é que muitas palavras da língua dos Hobbits coincidiam com as palavras da língua dos Rohirin. Isso significa que os dois povos se conheceram quando ainda havia os Iotheod, já que ambos moravam ali pelos vales do rio Antwyr, a leste das Montanhas Sombrias. Fisicamente eles eram altos e resbeltos, cabelos louros como palha com longas tranças, rostos austérios e argutos. Costumavam carregar longas lanças de freixo, escudos pintados nas costas, espadas longas no cinto e malhas metálicas. Os Rohirin eram em geral mais baixos que os do Nedai, pois em sua ascendência remota haviam se misturado com Homens de compreensão mais larga e mais pesada. Disse que Elmer era alto, da mesma estatura que Aragorn, mas ele e outros descendentes do rei Thangle eram mais altos que a Norma de Rohan, derivando esta característica, em alguns casos junto com cabelos mais escuros, de Morwen, esposo de Thangle, uma senhora de Gondor de alta ascendência Númenoriana. A organização militar dos Rohirin era comandada pelos Marechais. Havia, por exemplo, um Marechal em Edoras e outro no abismo de Helm. Ered era o nome dado a cada unidade militar, que geralmente era composta de 120 cavaleiros. Os grandes inimigos dos cavaleiros eram os terrapardenses, como foi dito, e teve até um período em que o terrapardense Ulf usurpou o trono de Rohan durante o longo inverno. Vamos falar mais sobre isso em vídeos futuros. Durante a Guerra do Anel, o reinado de Théoden definhava devido às artimanhas de Grimma Língua de Cobra, que era um agente infiltrado de Saruman. Somente com a chegada de Gandalf o branco a Meduzeld foi que se descobriu o jogo de trapaças e o rei foi liberado da influência maligna. Na cavalgada dos Rohirin, em auxílio a Gondor, eles foram ajudados pelos Druidain, os homens selvagens que odiavam os orcs e o Senhor do Escuro. Nós vamos falar mais deles aqui em breve no TT. Deixe Gamburigam terminar, disse o homem selvagem. Ele conhecer mais de uma estrada. Vai levar vocês pela estrada que não tem poço nem gorgon, só homens selvagens e bichos. Muitas trilhas feitas quando o povo das casas de pedra era mais forte. Cortaram colinas como os caçadores cortam carne de bicho. Homens selvagens acham que eles comem pedra. Eles ir para Hrimmon, passando por Druidain com grandes carroças. Agora ninguém passar mais ali. Estrada esquecida, mas não por homens selvagens. Sobre colina e atrás de colina ela fica ainda debaixo de Capim e Árvore, lá atrás de Hrimmon e descendo para o Din, e no fim volta para a estrada dos Cavaleiros. Homens selvagens mostrar para vocês a estrada. Então vocês matar gorgon e expulsar a escuridão-má com ferro brilhante. E homens selvagens poder voltar para dormir na floresta selvagem. Elmer e o rei conversaram em sua própria língua. Finalmente, Théoden dirigiu-se ao homem selvagem. Aceitamos a sua oferta, disse ele, pois embora deixemos uma tropa de inimigos para trás, o que importa isso? Se a cidade de pedra cair, então não haverá como retornarmos. Se ela for salva, então o próprio exército orc ficará isolado. Se você for fiel, Gamburigan, vamos lhe oferecer uma grande recompensa, e você terá para sempre a amizade da terra dos Cavaleiros. Théoden liderou uma nova marcha dos Rohirrim, que lutaram bravamente nos campos de Pelennor. 1. É chegada a hora, Cavaleiros de Rohan, filhos de Eur, o inimigo e o fogo estão diante de vocês, e suas casas ficaram para trás. 2. Apesar disso, embora vocês lutem num campo estrangeiro, para sempre terão direito à glória que colherem lá. 3. Fizeram os juramentos, agora devem cumpri-los todos, ao Senhor, à terra e à aliança de amizade. 4. Os homens bateram as lanças contra os escudos. 5. Elmer, meu filho, você deve liderar o primeiro Elred, disse Théoden, que deverá ir atrás da bandeira do rei ao centro. 6. Elfhelm, conduza sua companhia para a direita quando passarmos pela muralha. 7. E Grimbold, deverá conduzir a sua para a esquerda. 8. Que as outras companhias que virão atrás sigam essas três, como puderem. 9. Ataquem onde quer que haja uma concentração inimiga. 9. Não podemos fazer outros planos, pois ainda não sabemos como estão as coisas no campo. 10. Avante agora, e não tema a escuridão alguma. Foi em Belenor onde teve fim a vida do rei, no mesmo momento em que seu sobrinho Elwyn se revela, e com a ajuda do hobbit Merry, destrói o rei dos bruxos de Angmar, o líder dos Nazvon. Vocês podem saber mais sobre isso lá no TT64, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. 10. Após a Guerra do Anel, o juramento da aliança entre Rohan e Gondor é renovada, e o rei Elmer se torna companheira do rei Elessar e investidas ao leste e sul da Terra-média. Elmer se casa com Lothiriel, filha do príncipe Imrahil de Dolamroth, e deles nasce Elfwaine. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos um breve resumo de Rohan, a história dos Cavaleiros, sua migração do norte para o sul, suas batalhas e a aliança com Gondor. E ainda tem muito mais coisa para falar. Do Abismo de Helm, dos Reis, de Selden, Elmer, Elwyn, Helm e Mão de Martelo. Tudo isso ainda vai ser falado aqui no Tolkien Talk. E agora eu tenho dois recados. O primeiro é que no dia 25 de Janeiro nós vamos publicar o vídeo de número 100, aqui no TT, e nós queremos fazer uma coisa diferente, colocando vocês aí Tolkien Talkers que nos assistem para aparecerem do lado de cada telinha. E fiquem ligados porque em breve o Cesar vai gravar um vídeo só para explicar como é que vai ser. E eu espero que vocês deixem a timidez de lado e se interesse em participar. Como nós falamos lá no trailer do nosso canal, lá atrás, se vocês procurarem nos nossos vídeos vocês vão encontrar, o nosso intuito é que vocês caminhem junto conosco pela Terra-média. Então nada melhor do que vocês também fazerem uma aparição especial aqui. O segundo recado é que nós finalmente batemos a marca de 4 mil inscritos! Só temos a agradecer a todos vocês que nos acompanham, participam, ajudam a divulgar por aí e também contribuem para o crescimento do canal. Quando chegarmos nos 5 mil, e eu espero que a gente chegue logo, vamos fazer um sorteio de livros e brindes. Então continuem aí divulgando, chamando os amigos, o pessoal da família, todo mundo para se inscrever aqui para que esse sorteio saia logo. Só para apresentar alguns números para vocês, além dos 4 mil inscritos, em cerca de 8 meses de existência, nós já passamos dos 610 mil minutos de exibição e mais de 80 mil visualizações, mais de mil vídeos em playlists, e além do Brasil, tem gente que nos acompanha dos Estados Unidos, de Portugal, do Japão, países da América Latina e até outros. Não deixe de ser surpreendente para nós que fazemos esse trabalho, pois sabemos que nós falamos de um tema muito específico, apenas um autor e sua obra. E ao contrário da grande maioria dos canais do YouTube, que se sustentam na base de piadas ou na comédia, aqui nós fazemos um trabalho mesmo sério de estudos, sempre respeitando o legado do Professor Tolkien e não utilizando a sua obra como mera diversão ou zoeira, como dizem por aí. Mas eu repito, se não fosse o apoio de vocês que nos assistem, nós não estaríamos crescendo nessa plataforma. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar aquela curtida e também de comentar sobre o que vocês acham dos Cavaleiros de Rohan. Inscreva-se aqui no TT e ajude o canal a crescer divulgando para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço! Tchau!